Dois polos nacionais, os melhores jogadores da atualidade que nasceram no Rio de Janeiro, contra os que nasceram em São Paulo, qual ganharia? Hoje o melhor goleiro carioca é Marcelo Lomba, reserva do Palmeiras, que é bom goleiro, mas encara eles, protagonista na final da Champions League, é 1x0 para São Paulo. Na lateral direita do Rio de Janeiro temos Rafael do Botafogo, que faz alguns bons jogos, mas as lesões e falta de sequência o atrapalham. Temos Emerson Royal do Tóquio, que também tem algumas inconstâncias, mas aqui é 2x0 São Paulo. Abrindo a zaga com o doelaço, no Rio de Janeiro o Thiago Silva. Em São Paulo, Marquinhos, a dupla de zaga da Copa do Mundo. Marquinhos de fato vem jogando um pouco abaixo do que pode, e Thiago Silva ignora o fator idade, ponto do Rio de Janeiro. Seguindo no Rio com o Rodrigo Moledo do Internacional. Em São Paulo, Éden Militão do Real Madrid. Moledo, com todo respeito, aqui você me entende, é ponto para São Paulo.